Boa tarde a todos, sou o Felipe Andrade, você hoje o formador de vocês. Nós vamos falar sobre o modelo de jogo, ok? O que é o modelo de jogo? Entre vários aspectos dentro do futebol, ok? O objetivo, ver o futebol com outro olhar. O olhar que vocês têm do futebol, pode ser o olhar violento, o olhar de não torcer, o olhar de não gostar do jogo. Cada um tem o seu olhar sobre as coisas que o mundo vai. Então vamos elaborar diversos tópicos. O que é o modelo de jogo? Interação, fase de jogo, posicionamento, taca, sistema, princípios e esquemas táticos. E depois, no final, o nosso teste, ok? O que é o modelo de jogo? Alguém tem algum avião? O que é o modelo de jogo? Alguém tem alguma... Alguém não sabe ali contribuir? O que é o modelo de jogo? Sabe, o que é o modelo de jogo? O que você pensa disso? Sim. Talvez seja o esquema, como montar, pensado, estruturado com a equipa. Quase isso, quase isso. Bem bem. O que é o modelo? Tem a ver com a distribuição dos jogadores em campo? Sim. Pode ser com a defensiva, com a defensiva. Também, também. Aí já é um princípio. O princípio de um jogar. Quase é isso. Francisco, vamos ver, Francisco. Eu sou tão esportivo. Sim, vamos. Vamos lá. Mostra, dá o teu tempo quando você jogava na rua. O que é? 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 A minha relação de futebol são 20 e 10 maquiais atrás de uma coisa inteira. Não é mesmo? Mas é o teu olhar. É o que eu tenho essa conversação. É o teu olhar, não é? Mas penso que terá a ver mais com a organização dos jogadores, com o movimento, as posições. Ok. Deve ser. Muito bem. Bem por aí também. Se é um futebol mais agressivo, se tem mais passe de bola, mais ataque, mais... Requer alguns aspectos disso também, a nossa colega dos específicos. Pode ser uma abordagem, uma tática, estratégia... Quase isso. Quase isso também. É um conjunto de coisas. Vamos chegar lá. Eduardo, vamos lá. No fundo é a forma como a equipa se apresenta no jogo. Vem por aí também. A forma. Muito bem. O nosso colega André. Penso que é uma organização tática. Que envolve a posição dos jogadores. Mas depende de um estilo de jogo. Ofensivo ou defensivo. Ok. Eu... Muito bem. Eu acho que também é tudo uma questão de tática e da filosofia da equipa. Ok. O que você vai aplicar no treino? O que você vai aplicar no treino? Aquele que você pensa no treino? A ideia do treinador. É aquilo que vocês, pelo futebol, vocês vão aplicar. Que vai ser o seu modelo. É claro que dentro do jogo, tem as situações que você tem que soberanidar. Mas aí já é um outro contexto. Não é? Nós estamos... Nós estamos... Nós estamos... Nós estamos só no treinamento. Estamos falando de modelo. Que é como está na foto. É algo modelável. Não é algo pronto. Não existe um ideal. Não existe uma equipa que joga o futebol ideal. Existe uma equipa que joga o futebol. Que é diferente de jogar na bola. Ok. Jogar futebol é muito diferente de jogar na bola no recreio da nossa bola. Por isso que eu fiz esse desenho do molde. Que é algo que você vai modelando. Ajustando a sua equipa conforme os jogadores que você tem. Conforme o modelo que você tem. De equipa, de posicionamento. Ok. Então o que que é? Como eu falei pra vocês, a ideia do treinador. Que é o modelo adotado do jogo. Que é uma interação. Entre os princípios. Como o nosso colega aqui. Pensou muito bem. Defensivos, ofensivos. Aí vem transição defensiva. Nós já vamos ver mais a frente. Transição defensiva, transição ataque e defesa. A organização funcional. Que é a organização de função de tudo isso. Como que eu junto tudo isso. É como se pegasse um liquidificador. E fosse fazer uma vitamina. Francisco dá uma volta. Então tem que meter uma banana, uma mão. Até para o Francisco apertar o treino. Ok. Capacitadas e características dos jogadores. Como eu falei. Um jogador veloz. Um jogador mais rápido. Um jogador mais pesado. Então assim. Tudo isso tem que interagir. Com os seus. Quando nós nos conhecemos hoje. Ah, esse grupo. Ah, não fala e tal. Não. Nós temos que interagir. Temos que ter interações. Isso. Seja na esquerda, onde está escalado o Eduardo. Já com o barco. Seja no direito. Onde é que está aqui. O Francisco aqui. Seja cada um sendo a sua interação. Então o futebol tem que ter interação. Certo? Então tudo isso é parte da ideia do treinador. É interação. Ok. Fase do jogo. Aí vamos começar um pouco mais a aprofundar. Fase do jogo. Coletivo. Grupo. Intersetorial. Vila real. São setores do campo. Setorial. Intersetorial. Entre dois setores. Setor do campo. O grupo. E o aspecto individual. Nós vamos ver um vídeo aqui. Que vocês vão ver vários aspectos da interação. Que eu falei. Tá? Onde paga o espaço para o campo. Aí é o vila real. Na espanha. Então vocês vão ver os fatores da interação deles. Olha como eles interagem. Ou seja. O futebol. O modelo de jogo. Futebol. É uma tomada de decisão constantemente. Constantemente. Ok. Foi tomada de decisão constantemente. A complexidade do jogo requer é tomar decisões constantemente. Posicionamento. Vamos tentar levar posicionamento. Guarda-redes. Defesas. Médios. E extremos. Tá bom. São três posicionamentos do campo. Os centrais. Os médios. E os avançados. Os extremos. Ok. Vocês entendem. Vamos entender agora os princípios de jogo. Fácil do jogo. Quando eu tenho bola. Agora já é parte do meu modelo de jogo. Estou aqui dando minha ideia de jogo. Não que resulta. É diferente. São ideias de jogo. Então aqui como exemplo de Barcelona. Aqui tem a bola. Então quando tem bola. Como é que a equipe vai ter que estar? Grande. Ocupando todo o espaço do terreno de jogo. Para ter a opção de um jogar. Aqui. Em triângulo. Pode estar aqui no meio. Losângulo. Assim como o posicionamento é. Não é? Não é? É o momento quando tem bola. Então equipa dentro. Quando perdemos a bola. Equipa pequena. É ao contrário. Equipa fecha a zona da bola. Então aqui. Esse homem está aqui. Na contenção. Mobilidade defensiva. E a cobertura. Então a gente deu cobertura. E esse aqui está na contenção. E esse dá cobertura. Ok? Então são momentos do jogo. E funções de cada jogador. Então aqui estamos pressionando a zona da bola. A equipe está pequena. Fechando o espaço onde está a bola. Certo? Vamos ver aqui um vídeo rápido também. Transição ofensiva. Para vocês entenderem. O momento de transitar. Da defesa. Para o ataque. Tá? Então vocês vão ver uma equipe que tem bola. Que perde a bola. E de repente. Acha um espaço vazio. E... E... Acha a bola na... Na linha vertical. Então o Barcelona. Aí. Tem a posse da bola. Tá aí a equipa grande. Tá todos apertos. O Real Madrid. Tá fechadinho. Fecharam o quê? Que é quando eu falo baixar. Recuar. Quando eu falo subir. É subir. Então o Real Madrid subiu. Ganhou a bola. Olha a transição ofensiva rápida. Fechando o Ronaldo no meio dos centrais. Tentou a finalização. Ok. Agora. Baixa de novo a equipa. E o Barcelona volta em equipa grande se organizando. Porque o Barcelona já tem bola novamente. Então vamos rever agora mais uma saída de bola. No mesmo vídeo. Aí. O Barcelona ganha a bola novamente. Olha. O Barcelona tem bola. Olha o Real Madrid como fecha. 1, 2, 3 na contenção. Ganhou a bola. Estica. Equipa aberta. Equipa grande. Olha lá. Primeiro passe de segurança. Isso também faz parte do modelo de jogo. Primeiro passe de segurança. Sai no vazio. Passe na vertical. A verticalidade. E buscou a finalização. Matou. Pegou aí. Barcelona. Desprevenido. Ok. Então esse é um exemplo de uma transição ofensiva rápida. Certo? Como diz Morinha. Falou assim. Existem as mesmas ideias. Não existem treinadores com as mesmas ideias. Como diz Morinha. Aqui um outro vídeo. Da transição defensiva. Qual que a gente precisa de transição defensiva para ofensiva. Transição ofensiva. Quando eu tenho bola. Como eu vou ao ataque. E transição defensiva. Quando eu erro. Eu preciso recuperar a bola. Certo? Então aqui é o momento inverso. Inverso do que vocês viram antes. Aqui é o momento de uma equipa que perde a bola. Então aí o Bayer está com a bola. Ok? Ele fecha a bola para o Moro. E agora vamos ver a contenção do Bayer. Olha lá. Fecha. Fechou. Olha lá. Fecha a equipa que quer. Já ganhou. O Bayer já ganhou de novo. Primeiro passe de segurança. Já vai se ajustando. Olha lá. Primeiro passe de segurança. O Bayer conseguiu ficar com a bola já. Falando em esquema tático. Esquema tático faz parte do modelo de jogo. Só que o esquema tático é como a equipa se apresenta em campo. Não é forma tática de jogar. Não é uma estratégia de jogo. Então não podemos confundir. Então esse treinador, o Herbert Chapman. Ele criou o primeiro esquema tático que é o WM. Ele foi funcionando o pai de todos os sistemas e a mãe de todas as táticas. Então foi aí que começou os sistemas 4x4, 4x4, 4x3. Nós vamos ver mais pra frente. Que aí eu mostro pra vocês. 4x4, 4x4, 4x3, 4x4, 4x2, 3x2 e 4x5, 1. Cada treinador realmente tem o seu. Mas eu não posso, por exemplo, ter um 4x3, por exemplo. Que é um esquema tático muito ofensivo. São três homens aqui à frente. Se eu não tenho dois homens aqui de velocidade. E um na contenção, por exemplo. Porque é um esquema tático totalmente ofensivo. Já o 4x5, 1. Já é um esquema tático totalmente defensivo. Ou seja, é aquela equipe que joga. Defendemos primeiro e depois atacamos. Depende dos jogadores que eu tenho. Eu não posso dizer que esse é o melhor esquema tático. Esse é o melhor, esse é o melhor. Depende do meu grupo. Depende da minha equipa. Ok? Aí um exemplo de esquema tático do Benfica. Que o Benfica respeita a filosofia do clube. Que é o 4x4, 4x2. Desde a formação no futebol de 11. Eu sub-17, sub-19, Junior, Seniors. O Benfica utiliza o 4x4, 2 e a equipa principal também usa o 4x4, 2. Então esse é o 4x4, 2 aí do Rui Vitória. Ok? Nós vamos fazer um pequeno teste agora. Ok? Eu vou... Essa é a primeira parte do teste. E tem aqui três perguntinhas para vocês responderem. Super simples. Eu estou à disposição sempre. Estejam sempre à vontade. Todos são bem-vindos. Todos. O desenho está na segunda parte da folha. Com licença. O desenho está na segunda parte da folha. Que eu vou ajudar vocês a fazerem. Lembrando, só para ajudar no desenho. O portador da bola é a equipa azul, é a equipa que está atacando. Então nós temos que identificar. O primeiro jogador de azul, o que o 5 está fazendo? Que eu falei na formação. O que o 6 e o 7 está fazendo e o que o 8 está fazendo? Ok? Quais foram aqueles momentos que eu disse? Quando a equipa tinha bola e quando a equipa não tinha bola? Coloque aquilo que acharem. Aquilo que acharem que cada um deve estar fazendo. O primeiro. Alguém quer? Vamos já começar aqui. Alguém quer? Alguém que sabe o que o número 1 está em volta? O 5 está fazendo o 10. O 5 com a atenção. Correto? O 5 com a atenção? Correto? O 5 com a atenção. Ok? Porque ele está precisando da bola. E o 6 e o 7? O 4 com a atenção. O 5 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 com a atenção. Correto? O 5 com a atenção. O 5 com a atenção. Contra a fonte na primeira. Vamos lá. Vamos ver aqui. Existe um modelo de jogo ideal para o grafitebol? Falso. Qual as alternativas são o princípio do jogo? Transição visível. Tudo bem. 3. Qual foi o treinador que criou o sistema WM? É o sistema WM Muito bem Qual o esquema tático joga com quatro centrais? Quatro lacos Muito bem 5. A cenária atentiva qual é o seu posicionamento com e sem bola nos momentos citados? É Muito bem Muito bem Aqui as respostas Então primeiro A penetração, como foi no Brasil, no vídeo de João Ronaldo Cobertura ofensiva, cobertura defensiva O 4, o 5, como visou o Eduardo O infelibro, a mobilidade E o 4, a mobilidade Ok, e aqui as respostas das operativas Dúvidas até aí? Mas a gente já agora vai de boa série Ok Foi isso Pessoal, obrigado a todos Até a próxima Obrigado Vou deixar aqui Um passe de Sobre a lote a nossa formação, volta na análise da nossa formação, com licença novamente.